Sábado, dia 14, 10 da manhã, não marque nenhum compromisso. Venha para a inauguração da 41ª Mega Loja Havan, em São José do Rio Preto. Localizada na Avenida José Munia, com 10 mil metros quadrados. Mais de 100 mil itens nacionais importados. Cafeteria e estacionamento coberto. Moderna, aconchegante, diferente e única. Havan São José do Rio Preto. O paraíso das compras é aqui. O paraíso do Rio Preto.